Olá, minha querida, graça e paz, aqui é a pastora Joana com muito carinho na continuação dessa aula maravilhosa que é a Mentoria para Mentoras. No início, na primeira aula, eu falei, por que mentorear? Como mentorear? Será que eu estou preparada para mentorear? E hoje eu quero falar com vocês sobre alguns prazos práticos de como você pode organizar a sua mentoria. E eu quero abrir este vídeo com você mencionando Colossenses 3,23. A Bíblia fala, tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor e não para nós. Amadas, esse é um chamado espiritual, quando você vai mentorear pessoas, né? Você não vai só liderar pessoas como um time de trabalho, uma organização. Mentorear pessoas é inspirar pessoas, é marcar a vida de outras mulheres. E eu fiz algumas anotações, aquilo que o Espírito Santo foi colocando no meu coração. Digo, tá Joana, mas eu quero, já entendi que Deus me chamou, eu quero mentorear, eu estou pronta, na verdade sim, o estar pronta é um processo, né? Porque nós vamos ficando pronta a partir do momento do nosso sim. Quando Moisés teve a direção de Deus pra avançar ao mar, o mar não estava aberto. E ele falou assim, aponta o cajado e vai, avança. E a maneira como ele ia atravessando o mar, o mar, ele ia se abrindo. E assim é comigo com você. Hoje eu estou aqui gravando com Pra Você, com a Kathleen. E nós estamos organizando hoje a final, né? A finalização de mais uma turma minha. E ela acompanha, vocês vão poder acompanhar aqui também, todo o processo de organização. Então, antes de você fazer uma mentoria, pensar, né? Você já disse sim. Tá, mas quem são as minhas alunas? E o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Antes de tudo, quando você for mentorear pessoas, você vai regar a sua mentoria com oração. Você vai orar pela sua vida, você vai orar pela sua família. E você vai orar pelas mulheres que Deus deseja colocar diante de você. Quem são as alunas, Joanas? Quem eu posso chamar? O Espírito Santo, existem três tipos de pessoas que você vai chamar, que Deus vai trazer pra perto de você. Em oração, Deus vai te colocar nomes. Você vai chegar para algumas pessoas e você vai convidar. Primeiro, você vai orar. O primeiro passo pra você organizar uma mentoria é orando. Você vai colocar diante do Senhor e vai perguntar. E vai falar, Deus, me mostra quem são as pessoas que o Senhor deseja trazer pra perto de mim. E essas pessoas virão. E o Senhor vai te mostrar alguns nomes e você vai anotar esses nomes. E, amém. Você vai divulgar. Você vai ter três classes de pessoas. Primeiro, as pessoas que Deus vai te mostrar e você vai convidar. E essas pessoas vão até falar assim, mas, nossa, você acha que eu? E o Espírito Santo escolhe porque são pessoas que jamais imaginariam ou se colocariam à disposição. Então, essas são pessoas que Deus vai colocar no seu coração pra você convidar. Segundo, pessoas que vão pedir pra participar da sua mentoria. E terceiro, pessoas que foram indicadas por alguém. Porque você pode estar pensando o seguinte, ai, Joana, mas tem um monte de gente que tá me pedindo. Um pastor da nossa igreja, ele falou o seguinte, necessidade, Deus supre. Nós nos movemos por propósitos. O pastor Jack fala. Então, você tem que pensar. Não, eu não vou abrir a mentoria só porque tem gente precisando. Isso é algo também, esse é um dos pontos, dos fatores. Mas isso não pode ser o principal. Muitas pessoas acabaram me conhecendo por causa daqui dos vídeos do YouTube. E eu recebo muitas mensagens de mulheres dizendo, ai, Joana, você tá com turma, você vai abrir. Mas eu coloco em oração. Falo assim, Deus, qual é o dia, qual é a data, quando que eu começo uma mentoria? Então, primeiro, você vai orar. Você vai anotar nomes que Deus vai te mostrar. E você vai convidar essas mulheres. Segundo, são pessoas que vão pedir pra você participar. E terceiro, são pessoas que vão ser convidadas por outras mulheres. Eu tenho uma aluna agora, que ela pagou o seu. E ela tá abençoando mais outras duas amigas que chegaram na minha casa e não sabiam nem o que tava acontecendo. E essas mulheres estão sendo transformadas pelo amor de Deus. Então, assim que você vai começar uma mentoria. Qual que dia e que horário, Joana, que eu marco, tem que ser o melhor dia e o melhor horário pra você, mentora. Qual que é o melhor dia que você tem a bênção do seu marido, dos seus pais, da sua família pra fazer? Porque a mentoria, ela é pra abençoar pessoas, mas ela não pode causar um caos dentro da sua casa. Seja, ah, Joana, o melhor horário pra mim é de manhã. Amém. Abra de manhã. O melhor horário, agora eu tô com uma turma de tarde. Então, você vai abrir de tarde. Justamente, eu abri por duas situações. Os meus filhos estão na escola, meu esposo tá no trabalho e eu tenho mães que não conseguem estar à noite. E tenho mentoria, já fiz algumas mentorias à noite. Então, qual é o dia? Se for à noite, investigue qual é o melhor dia e horário. Por quê? Por exemplo, eu tenho meu filho que as provas dele são quarta-feira. Então, eu não posso marcar uma mentoria na terça-feira. Terça-feira à noite, eu tô estudando com o João. Então, você avalie. Sexta-feira, sábado, é o dia de... De repente, você tem aniversário, tem compromissos. Porque você precisa levar em consideração que são oito semanas ou sete semanas. São sete encontros de duas horas, pelo menos. Porque em cada aula, eu ministro... Em cada encontro, eu ministro duas aulas. E aí, você vai definir o teu cronograma. Eu tenho um caderno de atividades, se você quiser. Eu tenho vários tipos de cronograma. Eu tenho um cronograma intensivo, que é de segunda a sexta e segunda e terça-feira. Eu tenho um cronograma das oito semanas. Então, assim, você vai escolher um dia da semana e um horário de duas horas, de duas a três horas de duração. E você vai ministrar duas aulas por dia. Ou você tem o cronograma de imersão, que é na sexta e no sábado. Onde você vai ministrar as principais aulas. Quais são as principais aulas, Jana? Você que escolheu. Não, eu não escolhi. Foi em oração. O Espírito Santo me mostrou. Eu falei, Deus, eu queria uma imersão. E eu peguei as principais aulas, essa do caderno de atividades, do guia de estudo, da própria DEV. Ela definiu um caderno de atividades. Eu tenho na bio do meu Instagram. Eu vou até abrir aqui pra vocês. E eu vou ler quais são as aulas sugeridas dentro deste guia de estudo, que seria ministrada para uma imersão. Se você fosse me perguntar, Joana, quais seriam, o ideal é dar todas as aulas. Mas assim, ontem eu estava até com uma líder de igreja. Eu falei assim, olha, o que as principais aulas, pra mim, são no guia de estudo. Uma é a dignidade e a santidade do lar. É a primeira aula. Segundo, o princípio da mesa. Terceiro, o princípio do tão bem. Quarto, o princípio de usar aquilo que você tem. A seguinte, o princípio da honra. O princípio da honra, eu sempre ministro por último. Porque eu tenho um momento com elas, eu falo da importância. Quando o Espírito me direciona, eu faço um lava-pés no princípio da honra. Então, a honra é sempre a que eu deixo por último nos meus, nas minhas mentorias. Relacionamento pais e filhos. Dinâmicas de personalidade. E resolução, resolvendo conflitos familiares. Então, se você quer fazer uma imersão. De quinta a sábado. Escolha dentro, né? Escolha esses temas aqui que a própria DEV indica. Então, como que você vai organizar? Joana, eu não sei quantas alunas. Quantas cabem na sua mesa? Quantas alunas cabem na sua mesa? Aí você tem que pensar. Se são, eu tenho uma mesa de quatro lugares. Então, é você e mais três. Você tem um lugar para três mulheres. Eu tenho uma mesa de seis lugares. Então, você tem cinco vagas na sua casa. Aí eu tenho, Joana, um lugar. Eu tenho uma mesa para oito pessoas. Então, você, uma e mais sete alunas. Então, você tem sete vagas na sua casa. Deus me deu uma graça, né? Da minha casa, de ter dois ambientes. E eu trouxe, quando eu vim para essa casa, eu trouxe uma mesa. Essa aqui, né? Que eu estou ministrando. É uma mesa da minha chácara. Então, eu trouxe para cá. Então, hoje eu consigo comportar 20 pessoas. Porque é uma mesa de doze lugares. E mais a de oito lugares. Mas, eu, e normalmente, para esse número de mulheres, eu tenho uma mentora auxiliar. Então, na verdade, eu tenho dezoito vagas. Não adianta eu querer abrir uma turma. Ah, eu quero abrir de dez pessoas. E eu não consigo colocar essas mulheres à mesa. Você precisa fazer à mesa? Não necessariamente. Todas as aulas. Claro, né? Se você for ministrar. Quando você for ministrar o princípio da mesa, um pré-requisito. É o tempo à mesa. Então, por isso que eu falo. Não convidem mais mulheres do que comportem na sua mesa. Você pode cobrar? Não pode cobrar? As minhas primeiras turmas foram primícias ao Senhor. Eu não cobrei nada. As minhas primeiras turmas, inclusive dando alguns materiais, fazendo algumas coisas. Então, assim, não necessariamente. Ai, Júlia, mas eu não tenho condição. Faça uma planilha. Pense o que você gostaria, né? De ofertar para essas mulheres. Então, as primeiras aulas, né? As primeiras turmas, você pode pedir, inclusive, para que as suas alunas tragam um prato. Ou fazer uma escala. A cada encontro, duas estão responsáveis por trazer o lanche. Você prepara, né? O suco, o café. E essas duas alunas, elas podem trazer o doce e o salgado. E você pode. Pense que, assim, nada pode limitar o adiante de Deus através da sua vida. Lembre-se da mulher, né? A viúva, que só tinha um pouquinho de azeite. Ela usou aquilo que tinha. Quando o profeta vai na casa dela, ele fala assim, tá, mas o que você tem? Ela fala assim, eu não tenho nada mais, eu só tenho esse pouquinho de azeite. Ele fala o seguinte, fale para os teus filhos, né? Iam levar os filhos dela como escravo. Fale para ele bater nos vizinhos. Porque você pode buscar a ajuda dos outros. A gente precisa das pessoas também. E aquilo que Deus nos colocou, aquilo que Deus nos trouxe, já é tudo o que nós precisamos. Então, nós não podemos subestimar. Eu, quando eu comecei a minha mentoria, eu tinha uma mesa de oito lugares. A minha primeira turma lá, quatro anos atrás, era uma mesa de oito lugares. E eu tinha, acho que, seis alunas, se eu não me engano, na minha primeira turma. E, em seguida, né, foi aumentando. Então, não subestime o que o Senhor colocou diante de você. Aqui, nós fizemos até um compilado, né, do que eu dou, do que eu faço. Ah, eu gosto muito de um porta-retrato que eu sempre uso nas minhas mentorias, que é o lar onde o coração se forma. É com essa frase. Então, por quê? Porque a gente, às vezes, pensa, fazemos tantos projetos, tantos planos, a gente se organiza financeiramente, sendo que tudo que nós precisamos para a nossa família pode estar dentro da nossa casa. Pode estar em volta de uma mesa. Então, assim, avalie o seu público. Hoje, a Trina, ela tem deixado muito aberto. Você pode fazer a experiência do lar, né, com mulheres da comunidade, né, em escolas, em igrejas, né, e eu penso até em trazer para a minha empresa, nós temos uma empresa, eu quero ministrar a experiência do lar, aqui ela está até rindo, né, eu quero ministrar a experiência do lar na minha empresa. Preparar uma sala, nós temos mesas lá, e ministrar aquelas mulheres. Então, pensa assim, você não defina o padrão exato. Ah, porque a fulana está fazendo assim, num hotel, pra que eu preciso de um hotel? Amém que Deus está usando a vida dela através do hotel, talvez ela não tenha uma mesa em casa, ou às vezes tem um marido que ainda, né, a família ainda não entrou na visão, e Deus tem chamado, né, então, ou Deus deu uma direção para fazer num hotel, amém, outra tem uma casa assim, outra tem uma sala assada, aquilo que Deus colocou, e Deus vai multiplicar. Então, primeiro, qual o tamanho da sua mesa? né, vai definir o número de alunas? Qual o tamanho da sua mesa? Você tem louça? Você pode pedir louça emprestada, né, eu não tenho, eu não tenho 18, 20 louças iguais, então, por exemplo assim, pra essa turma, eu precisei trazer louças de outro local, né, pra compor, então eu posso mesclar a minha mesa, eu posso intercalar, eu posso ter uma mentora auxiliar que me traga o kit dela também, e eu posso intercalar, use a criatividade, e pessoas que eu não alcanço, Deus quer alcançar através da sua vida, então, às vezes, muitas mulheres, elas vêm até mim, Júlia, quando você vai abrir turma? Eu falo, amada, eu que te pergunto, quando você vai abrir turma? quando você vai abrir turma, porque Deus quer usar a sua vida, são mulheres que você vai alcançar, que Deus vai alcançar através da sua vida, que vão entrar na sua casa, porque não vão querer entrar na minha, que não vão querer estar à mesa comigo, então, esse é o chamado de Deus pra nós, quem o Senhor já confiou a você? como você tem se organizado, o que o Senhor deseja ministrar, graças a Deus, hoje, nós já temos disponível, de forma gratuita, aqui no YouTube, toda a mentoria, né, então, às vezes, assim, você não consegue, é, ministrar uma aula sobre limpeza, você pode encaminhar, e ela pode assistir em casa, mas que, né, nós temos também o formato IAD, a Vilma discípula minha, ela ministra a primeira aula, e ela vai ministrar a última aula, ela criou um grupo no WhatsApp, aonde ela manda o link das aulas, pra ela assistir, e a tarefa, e essas mulheres foram três alunas, e eu vi o impacto que o Senhor fez na vida delas, ela entrou como uma facilitadora, ela encaminhava os vídeos, ela encaminhou o caderno de atividades, ela colocou as atividades que elas eram pra fazer, as dinâmicas, então, assim, e Deus fez, Deus vai usar a sua vida, a questão é aquilo que eu tenho feito, com o que o Senhor tem me confiado, quando eu vou esperar, é, e nós vamos passar pra você, um pouquinho da minha dinâmica, e você vai olhar, eu montando as mesas, eu separando os talheres, eu coloco sempre uma vela na mesa, que simboliza a presença do Espírito Santo, na minha mentoria, é na minha casa, na minha mesa, então, eu sempre coloco uma vela, a minha mesa é a marca ali, das atividades, né, o que acontece, hoje, na minha turma, Deus me deu a graça de dar um caderno pra elas, pra que elas possam, é, anotar, aquilo que o Senhor tem falado, e aquilo que elas precisam colocar em prática, então, você pode fazer, no próprio livro, no último capítulo, a Deve, ela vai colocar um cronograma, de quais aulas ministrar, de como ministrar, então, ali você diz, ai, Jona, como, eu preciso da tua, não necessariamente, a Deve já deixou isso tudo pronto pra nós, né, e com base naquilo que ela colocou, e no base com as minhas turmas, eu montei o material sim, né, mas, é aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos, né, eu posso, você pode me chamar, eu vou passar com todo amor, até vou colocar aqui, você pode colocar print, você pode printar, e adaptar isso, dentro da sua realidade, então, vamos comigo, vamos montar uma turma, uma aula linda, para o Senhor, e para cada mulher, que vai entrar, pelaquela porta, hoje, em nome de Jesus, então, nós vamos separar talheres, nós vamos preparar um lanche, bem gostoso, né, e vamos fazer algo, com muita leveza, se você, gostaria de preparar algumas coisas mais especiais, organize-se pelo menos uma semana antes, já vá, eu no meu notas, no meu celular, eu vou, às vezes, eu estou na cama, eu estou pensando, eu estou dirigindo, ou eu estou esperando o meu filho da escola, e algumas coisas que o Senhor vai me colocando, eu vou anotando, poxa, eu queria fazer isso, nessa mentoria, e cada mentoria, Deus me dá uma direção diferente, né, um mimo diferente, uma dinâmica, então, assim, vou deixar disponível para vocês também, sugestões de dinâmicas, a gente tem o pote da gratidão, que eu faço isso já na primeira aula, que é um pote, onde eu vou colocar diariamente, as minhas alunas, elas colocam, elas escrevem no papel, três motivos de gratidão, elas mesmo confeccionam, esse pote da gratidão, e você pode aplicar isso, e hoje a internet nos traz, muitas dinâmicas, eu vou colocar aqui para você também, então, vamos montar comigo uma aula, montar uma mesa linda, preparar um lanche maravilhoso, fácil e prático, né, mas tudo feito com muito carinho, que Deus abençoe a sua vida, que essas dicas práticas, possam trazer leveza, pode abrir os seus olhos, mas existem coisas, que Deus vai colocar só para você, que você possa ser usada, de forma extraordinária, e sobrenatural, para tudo aquilo que o Senhor tem chamado você, e a sua casa, vai ser tremendamente abençoada, e a cada mentoria que eu abro, eu já estava até conversando com a Kathleen, eu falei assim, eu vejo, e Deus me deu uma visão, uma linda caixa descendo do céu, e algo sobrenatural, sendo derramado sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha história, então, não subestime o que Deus quer fazer, através da sua vida, que Ele não vai fazer, através da minha, mas Ele vai fazer, através da sua, com aqueles que o Senhor, tem colocado a sua volta, mulheres esperam pelo seu sim, o Senhor espera pelo seu sim, que Deus abençoe a sua vida, e sinta um abraço, apertado o meu, e um beijo, no seu coração, em nome de Jesus. Então, eu sempre dou várias lembrancinhas, mimos, nas minhas mentorias, mas eu sei que isso tem um custo, isso faz parte do meu temperamento, eu amo presentear, é uma linguagem de amor, mas se eu escolhesse um item, para dar, para que marque, a vida delas, para que elas lembrem, eu daria o quadril, que é o lar, o lar é onde o coração se forma, porque para mim, essa é a frase mais impactante, de toda mentoria, e elas sempre vão colocar, em algum local da casa, e isso vai lembrá-las, de tudo que elas aprenderam, na aula, e da importância da casa, e do impacto da casa, e do que significa, verdadeiramente, na vida de uma pessoa, o lar. Festival me patrocina! e do que significa, e do que significa, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL